A briga pela verdade também enfrenta a Globo. A captação irregular do diálogo entre a então presidenta Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula, em 2016, não foi obstáculo para que o Globo reproduzir as frases gravadas em letras garrafais, em sua primeira página. Agora, porém, a forma com que se obteve o conjunto de mensagens trocada entre promotores e o então juiz Sérgio Moro é colocada como invalidadora do conteúdo que traz. Não é assim, e o prova o artigo escrito pelo jurista Gamil Fopel é o Iresche, membro das comissões de reforma do Código Penal e da Lei de Execução Penal, no conjur. Impõe-se dizer que, se acqueados forem, as provas são ilícitas para investigar os sujeitos processuais, mas não são, decididamente, ilícitas para anular os processos em que atuaram, máximo e porque a prova ilícita pode repercutir para a anulação dos procedimentos investigativos. Ou seja, não é prova ilícita para condená-los, é prova ilícita pró-reo, para anular os processos. O grupo Globo, ainda não se sabe a razão, está envolvido até a medula neste caso. Pudesse, daria a Moro o mesmo tratamento que deu a outros que lhe serviram de instrumentos. Por lá, e por muita gente com o distintivo guardado e com a identidade funcional escondida, há uma operação caça furada, buscando formas de tirar a credibilidade do material divulgado pelo T-Intercept. Tem toda razão a prudência de Glenn Greenwald, que o ex-ministro Renato Janine Ribeiro definiu como estratégia brilhante. Ele previu até o argumento que iam usar, a defesa da lei e da privacidade. E respondeu a isso domingo, antes mesmo da reação do grupo, VCS não fizeram isso com Dilma. Que moral tem? Assim, tirou deles o argumento moral, que era o principal da Lava Jato e que esta conduziu para a ideia de que os fins justificam os meios. Enquadrou a mídia pátria. A imprensa internacional caiu matando. A folha de hoje tem um relato bom das reações no estrangeiro. E os jornais de fora que lhe chamam todos nosso governo de exceção de extrema-direita. Nenhum usa o eufemismo direita-direita em Merkel, cara pálida. O liberal liberal é o economist, stupid. Vai ser difícil passar pano por muito tempo. Ao dizer que não divulgaria as intimidades dos membros do grupo, mostrou-se superior a eles, que publicaram conversas privadas de Dona Marisa, sem falar na subtração do IPAD do pequeno, hoje falecido, Arthur, e deve ter causado medo de que divulgue. Acouros. Finalmente, anunciou que soltará mais dados a conta gotas. Tornou-se senhor do tempo ou, se quiserem, é quem decide quais serão as próximas etapas, o desdobramento do assunto, até porque ninguém sabe o que ele sabe. Ah, para roubar a expressão do caro Luiz Nassif, um xadrez. E xadrez requer paciência. Tornou-se senhor? Obrigado.